Seja muito bem-vindo ao canal Sinfonia Cósmica, harmonizando saberes, explorando o infinito. Falaremos hoje sobre a imaginação é tudo. Mas antes, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe, desta forma estará contribuindo para que os conhecimentos aqui difundidos, alcancem cada vez mais pessoas. Mentalização para atrair o que você deseja. A imaginação é tudo. Ela é uma prévia das próximas atrações. A imaginação envolve o mundo. Albert Einstein. Grande parte deste exercício será feito com os olhos fechados, então você terá que decorar parte dele. No entanto, esteja à vontade para recriá-lo, o que importa é sua essência. Feche seus olhos e pense na única coisa que deseja mais que tudo no mundo. Medite por alguns minutos para clarear a sua mente e coloque nela o pensamento do que deseja. Mantenha sua mente focada nesta imagem e a ninhá, pense em alguns detalhes daquilo que deseja. Agora imagine que já está usufruindo daquilo que deseja. Sinta que já está usufruindo aquilo que deseja. Agora sinta-se feliz como se já tivesse conquistado o que deseja. Deixe o sentimento de felicidade se espalhar por todo o seu corpo. Sinta isto em seu peito, em sua barriga, em seus dedos, em suas pernas e nos dedos dos pés. Imagine um raio de luz branca te iluminando enquanto imagina o seu maior desejo sendo realizado. Sinta por um instante o prazer de ter realizado o seu desejo. Agora, durante cerca de um minuto, expresse sua gratidão por ter seu desejo realizado. Diga, por exemplo, obrigado Deus, universo ou divino, esteja à vontade aqui por ter realizado o meu desejo. Estou muito feliz agora. Agradeça da maneira que seu coração desejar agradecer. Ao terminar de agradecer, abra os olhos, mas continue sentindo esta emoção em seu coração. Sempre que se sentir triste ou com qualquer emoção negativa, faça esta mentalização e, além de parar conscientemente a negatividade, você estará transmitindo vibrações positivas que ajudarão a atrair o que você deseja. Faça esta simples mentalização um pouco antes de dormir e você continuará transmitindo bons sinais para o universo, mesmo quando estiver dormindo. Continue a sua jornada em busca do conhecimento, estude com paixão, pratique com dedicação e acredite na força infinita que reside dentro de você. Lembre-se, seus sonhos estão mais próximos do que você imagina, e cada passo que você dá os torna ainda mais acessíveis. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber atualizações sobre novos vídeos repletos de insights e inspiração. Compartilhe essa experiência enriquecedora com amigos e familiares, e juntos vamos espalhar a luz do saber. Gratidão por sua presença.